Oi galera linda! Mais um vídeo, mais um tratamento capilar pra deixar o seu cabelo ainda mais lindo! Hoje temos pré-pull e hidratação super fácil, eu tenho certeza que você vai ter tudo aí na sua casa. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e agora vamos lá preparar o nosso pré-pull de hoje que tá maravilhoso! E para o pré-pull de hoje eu vou tá usando este creme hidratante da Scala, Dona Scala 2 em 1, gente. Eu nunca usei, eu comprei ele porque eu fiquei curiosa, vi as meninas usando e fiquei curiosa pra testar e também comprei pra fazer pré-pull. Eu achei ele bem consistente, faz muito tempo que eu não uso os produtos da Scala, então resolvi comprar este aqui. Se você já usou, comente aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. Eu também vou tá usando um pouquinho dessa ampola 12 em 1, da Skaf, é um tratamento capilar, gente. Eu amei essa ampola, dá vontade de ficar usando em todos os tratamentos. Ainda tem um pouquinho da minha aqui e eu quero usar. Aqui eu abri. Eu também vou usar óleo de babosa ou um óleo vegetal de sua preferência, gente. Esse óleo vegetal aqui ele é muito bom, ele fortalece e elimina o frizz e as pontas duplas. Pra usar no pré-pull, ele é maravilhoso, porque ele é super levinho. Vou adicionar aqui ó, de duas a três colheres de máscara ou a quantidade que dá pro seu cabelo. Eu vou colocar umas quatro, porque meu cabelo seco suga muito. Vou colocar também ó, ó, um pouquinho da ampola 12 em 1, da Skaf. E uma colher de chá do óleo de babosa. E é só misturar bem. Prontinho galera ó, o pré-pull ficou do jeitinho que eu gosto. Eu gosto dessa textura aqui mais cremosinha, não tão consistente pra fazer o pré-pull. Assim o meu cabelo absorve melhor. Galera, eu sempre esqueço de falar uma coisa importante, que é desembarassar os cabelos antes de fazer o pré-pull, não é mesmo? Eu esqueço de falar isso, é algo importante de falar e eu sempre esqueço. E vamos lá aplicar o nosso pré-pull no cabelo. Gente, eu amo quando o pré-pull fica nessa consistência aqui ó, mais líquida, mais... É, como diz, como eu não sei definir textura, se é a verdade. Ó, e eu vou aplicando aqui ó, mecha por mecha do cabelo. Nossa, meu cabelo tá sugando. Amo! Essa misturinha, gente, também é boa pra você usar nos dias de hidratação, sabe? Você usar pra hidratar o teu cabelo, não só pro pré-pull, mas também pra aplicar depois o shampoo. Você pode fazer uma misturinha só, usar ela no pré-pull e depois aplicar ela na hora da hidratação. Eu sei que tem gente que fica com dúvida do que é o pré-pull. O pré-pull é pra prevenir os cabelos das agressões do shampoo. Por quê, gente? Às vezes, quando você vai lavar o teu cabelo, o shampoo retira mais do cabelo do que deveria. E isso acaba causando um certo ressecamento. E como tem pessoas que não costumam hidratar os cabelos, aplicar esse tratamento antes de lavar os cabelos é super importante. Porque, vamos supor que você ficou aí uma semana sem lavar o teu cabelo, certo? Com três ou quatro dias, o cabelo já vai tá com as pontas mais secas, não é verdade? E aí você vem com o shampoo e tira mais ainda da hidratação do teu cabelo e depois só aplica um condicionador e isso faz com que o teu cabelo fique danificado e ao longo do tempo isso vai causando quebra, vai quebrando as pontinhas. Então, o que acontece? Quando o shampoo passa por esse cabelo ressecado, ele vai secar mais ainda. Então, por isso que você passa o pré-pull pra quê? Pra prevenir. Na hora que o shampoo vir passar, o shampoo vai tirar só o que precisa do cabelo. Só a sujeirinha do cabelo e não a hidratação dos fios. É pra isso que serve o pré-pull, né? Pra prevenir o seu cabelo das agressões que o shampoo pode causar quando você vai lavar. E você vai lavar o seu cabelo, limpar o seu cabelo e manter ele hidratado ao mesmo tempo. Tem pessoas que é contra o pré-pull. Mas, gente, eu sou aquela pessoa que gosta de testar e ver os resultados. Se der certo no meu cabelo, eu continuo fazendo. Não tem porquê, sabe? Mas o meu cabelo realmente mudou. Mudou completamente quando eu comecei a fazer pré-pull. Quando eu conheci o pré-pull e eu comecei a usar, gente, o meu cabelo mudou completamente. Eu tinha um cabelo com luzes e era super seco. Se você for dar uma passeada aqui no meu canal, você vai ver que o meu cabelo nem sempre foi do jeito que você tá vendo hoje. O meu cabelo era super danificado. Ele tinha progressiva, ele tinha selante com química, sabe? Tinha luzes, coloração, tudo junto e misturado ao mesmo tempo. E o meu cabelo realmente começou a responder melhor aos tratamentos quando eu comecei a fazer pré-pull e o cronograma capilar. E agora eu vou esperar agindo aqui o pré-pull por 20 minutinhos. Depois do tempo de pausa, eu vou lavar com o shampoo. E eu volto pra gente fazer a nossa hidratação de hoje. E para lavar os meus cabelos, eu vou usar o SOS Bomba Shampoo Antiqueda, que eu continuo testando. Eu tô na minha segunda semana testando esse shampoo. E eu gostei bastante dele. Eu notei que parou sim de cair cabelos aqui pela casa, na quantidade que tava caindo antes. E eu tenho gostado bastante desse shampoo e tenho visto bastante resultado no meu cabelo, principalmente quando se trata da queda. E para a nossa hidratação de hoje, eu vou estar usando este creme de tratamento. hidrata com poder da Monange. Também vou estar usando o soro fisiológico e o Depantenol. E vamos lá preparar a nossa hidratação, que é super simples, mas muito eficaz. Gente, eu amo esta hidratação. Dá um efeito super legal no meu cabelo. Eu vou adicionar aqui no meu potinho de duas a três colheres de máscara de hidratação. Uma colher de chá de Depantenol. E uma colher de sopa de soro fisiológico. E é só misturar bem. Prontinho, galera. E olha aqui que consistente que fica a nossa hidratação. Maravilhosa. É só aplicar nos cabelos. Gente, apesar de super simples, essa hidratação, ela é muito, 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 muito eficaz. Ela dá um resultado incrível nos cabelos. Eu amo que dá brilho, dá maciez, deixa o cabelo sedoso. Sabe aquele cabelo super levinho e soltinho assim, saindo do salão de beleza? Pois é, né? Fica maravilhoso. Eu amo o resultado dessa hidratação. É super simples. Se eu pudesse, eu só usava essa hidratação no meu cabelo, porque eu amo. É uma das minhas favoritas dessa combinação, gente. E aí, minha filha, é só aplicar bem, enluvando, mexe por mexe. Deixa eu só falar a respeito do cronograma capilar. Muitos de vocês estão pedindo pra fazer o cronograma capilar, né? Como eu já falei, essas rotinas que eu tô compartilhando com vocês, nada mais é do que o meu cronograma capilar, que eu tô fazendo na real pra vocês. É o meu cronograma capilar, o que eu uso no meu cabelo, realzão. Mas sim, a gente vai fazer um cronograma capilar. Eu só preciso adiantar, gente, que essa volta minha tá sendo, assim, de adaptação. Então, eu fiquei muito tempo sem gravar. Então, eu tô me adaptando, eu tô pegando novamente os produtos que eu tava usando sempre basicamente a mesma coisa. Então, eu tô me acostumando de novo em gravar, editar e continuar com os meus trabalhos que eu já tinha em andamento. Então, assim, tá bem corrido. Eu vou conseguir um cronograma capilar pra gente fazer juntas, tá? Em breve. Então, te acalma aí, fica tranquila, que vai ter cronograma capilar sim. Enquanto isso, gente, as rotinas que eu tô fazendo é um cronograma capilar, tá bom? Então, vão fazendo aí e me contando, compartilhando comigo as suas experiências. Tá? E eu tô amando essa nova fase. Eu tô amando a interação de vocês nos vídeos. Continuem interagindo. Eu tô amando mesmo. Amando que tem pessoas incríveis, maravilhosas comigo. Muito obrigada mesmo. Vocês não sabem o quanto que eu tô feliz com essa volta. Eu sei que os vídeos não estão tendo o alcance que tinha antes, mas não tem problema. Eu tô muito feliz com o carinho de todos que estão aqui, né? Pode não ser muito, mas o que tem é muito precioso, pode ter certeza. E eu tô apreciando cada comentário que eu leio. Eu tô tentando tirar um tempinho do meu dia pra responder vocês. E eu tô apreciando cada comentário e tentando responder o máximo que eu posso. Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá, gente? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vocês não têm noção do quanto eu tô apaixonada e feliz em gravar vídeo pra vocês de novo. E com esse carinho de vocês, tá sendo assim, um gás. Tá sendo uma injeção de gás mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês por esse carinho imenso, tá? Então, obrigada. Vamos com vocês. Agora eu vou deixar agindo aqui por 20 minutinhos. Depois do tempo de pausa eu vou enxaguar o meu cabelo, condicionar, finalizar e venho mostrar pra vocês o resultado final. Até daqui. E para condicionar eu vou estar usando o meu liso mais brilho menos frizz. Eu tenho amado esse condicionador. Ele deixa o meu cabelo super macio e sedoso. É... E eu tenho gostado bastante dessa combinação desse shampoo anti-queda com esse condicionador em si. Ele tem um cheirinho maravilhoso, gente. Deixa o meu cabelo simplesmente incrível. É um dos meus favoritos. E prontinho, minha gente! Cabelo pronto, cabelo finalizado. Hoje eu deixei meu cabelo secar naturalmente e depois eu fiz a modelagem das pontas com a chapinha e o meu cabelo tá sensacional. Como eu falei, é uma hidratação super simples mas que dá muito resultado. O meu cabelo sempre gosta quando eu faço essa hidratação. É uma hidratação que deixa o cabelo super sedoso, macio e as pontas super bem hidratadinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você fizer essa receitinha, volte aqui e me conte o que você achou, se você gostou. E se você tiver alguma dica, alguma sugestão de vídeo aqui pro canal, é só deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. O meu beijo no seu coração fica com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!